Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer um desenho utilizando apenas uma única cor de aquarela. Eu já até separei aqui, pessoal. Essa aquarela eu comprei ela individual pra montar aquele estojinho que eu customizei. Quem aí lembra? Coloca aqui um pedacinho, amor, por favor. Que é aquele da bruxinha e tal, um tempo atrás, né? Eu ia montar um estojinho só de verde e essa daqui foi uma das duas cores verdes que eu comprei. É um verde escuro. E aí com esse verde escuro, eu vou tentar fazer um desenho completo, beleza? E aí para o nosso desenho de hoje, eu vou utilizar essas folhas aqui de aquarela. Vou usar também os meus lindos pincéis de aquarela, que eu não tenho muita oportunidade de usar, porque eu tô fazendo uns vídeos de tudo quanto é coisa. Eu não faço tanto aquarela quanto antes, então hoje pra mim isso aqui vai ser muito divertido. Vou usar também um lápis. Esse lápis aqui é aquele que veio na caixa surpresa, sabe? O lápis super chique, fancy, caro e tudo mais. E aí pra apagar eu vou usar também este limpa-tipo. Vou usar essa borrachinha aqui da Mono e essa daqui também da Mono. Gente, eu comprei uma borracha ultra fina. Depois eu vou mostrar pra vocês quando eu achar ela, que eu não sei onde eu enfiei. E é só isso que eu... Ah não, peraí, tem mais coisa. Também vou usar este lindo papel aqui de cozinha. Chama papel toalha pra limpar o meu pincel. E o meu lindo pote de gatinho com água. Eu vou começar fazendo o rascunho aqui. Eu já sei o que eu vou desenhar. Eu vou desenhar uma menina. E eu vou me virar com uma aquarela só, gente. Eu nunca fiz isso antes. Eu espero que dê certo. E é isso. Vamos ao rascunho. Pessoal, eu terminei o sketch. Eu fiz uma... Como se fosse uma elfa, tá vendo? E aí tem uns besouros meio malucos assim na cabeça dela. Eu passei o limpa-tipo já pra dar uma suavizada em algumas partes do sketch pra gente poder pintar e não ficar tão suja a folha, né? Sempre vai ficar com uma marquinha ou outra de lápis. Isso é normal, né? Não tem problema. Fica até bonito ver o sketch por baixo. Agora, pessoal, aqui o vídeo vai começar de fato. Porque eu vou começar a usar a minha aquarela. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o fundo. O fundo eu vou passar... Não, não sei se eu pico. Mas pelo fundo ou pelo rosto dela. Bom, eu vou começar pelo rosto porque eu sou ansiosa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou molhar toda a minha folha. Vocês sabem que a aquarela a gente pode fazer de diversas formas, né? Deixa eu só limpar mais um pouco aqui. A gente pode usar... Eu já fiz um vídeo uma vez com vocês que eu tava mostrando formas de usar aquarela. Se você não viu, depois você procura aqui no canal. Livro de aquarela. Esse livro deu várias dicas pra gente, pra mim, né? No caso, e eu passei pra vocês. Uma dessas dicas era você molhar toda a folha, né? Toda a parte que você quer fazer. Eu não sei. Eu não lembro exatamente o nome que tava escrito no livro. Porque também tava escrito em inglês, né, gente? Mas tem algumas pessoas que chamam isso aqui de aguada. Você vai colocar bastante água na folha. E aí depois você vai vir com a aquarela também, já bem molhada. E vai passar. Eu vou querer a pele dela com um verde bem suavinho. Então eu vou passar pouca tinta. Eu não vou colocar muita coisa, não. Até porque essa aqui é a primeira mão. Não tem necessidade de eu fazer uma coisa muito escura já de cara, né? Além do que, né, gente? Eu só tenho uma cor pra fazer. Então eu não posso ficar colocando muita, muita, muito pigmento. Porque eu vou depois ter que trabalhar bastante luz e sombra. Então vamos devagar, né? Devagar e sempre. Esse aqui é um desenho que você não pode ter pressa. Você tá com pressa, hein? Ai, quero fazer uma aquarela, mas tô com pressa. Pinta com marcador. Ou com lápis de cor também não, porque lápis de cor demora pra caramba. Esse verde, ele é um verde bem intenso, ó. Olha como ele é forte, gente. Deixa eu chamar o zoom. Ele não é aquele verde grama, sabe? É um verde bem bonito. Eu acho que eu coloquei até demais, assim. Eu não queria que a pele dela ficasse tão verde assim de cara. Mas aí o que é legal dessa técnica é que eu posso ir espalhando o pigmento bem rápido, ó. Tá vendo? Se eu tivesse jogado no papel seco, talvez eu não conseguisse espalhar e deixar ele tão claro assim como eu tô deixando agora. Eu quero uma coisa bem, um verde bem delicado. Meio que você vai empurrando a tinta, né? Você empurra a tinta com até parecendo um azul, né, gente? Esse verde. Enfim, você vai empurrando a tinta pras partes que você quer. Essa orelhinha aqui tá molhada, mas eu ainda não coloquei a tinta. Ó, tá vendo como eu consigo ir empurrando? Tadê! Pronto. Tô satisfeita já com essa base que eu fiz. Vou fazer a mesma coisa nos braços aqui, gente. Deixa eu só apagar um pouco. Eu achei que ficou meio sujo aqui. Vou ter que deixar uma marquinha suficiente pra enxergar. Vou fazer a mesma coisa no braço. Eu vou molhar e depois eu vou pôr um pouquinho de aquarela, bem pouquinho. Tava pensando aqui, pessoal, eu acho que eu vou deixar até o fundo desse desenho branco. Tô pensando aqui, pensei bem na verdade. Eu vou pintar só ela. Então, como o cabelo é grudado no rosto, a roupa é grudada no braço, o olho é grudado no rosto, tá tudo molhado ainda, eu vou esperar secar pra continuar. Então, a aquarela é sempre assim. A gente pinta um e espera secar pra fazer a camada de cima. A não ser que você queira fazer ela, tipo, bem aguadona, tudo borradão mesmo. Aí você vai jogando as cores por cima. Mas como eu vou usar uma cor só, eu preciso dar definição. Então, eu tenho que esperar secar pra pôr a segunda camada, terceira e assim por diante. Vamos deixar secando, então. Olha só, pessoal. Ficou 100% seco. Eu deixei secando, sei lá, meia hora. E aí agora eu vou começar a aplicar mais uma camada de aquarela. E aí eu vou deixar secando mais um tempo, porque no rosto tem que ir devagarzinho mesmo, pessoal. Não tem jeito. Enquanto eu esperava secar, eu tava pensando, vocês acham que seria legal? Por exemplo, peraí, vamos por partes, que eu sou muito atrapalhada. Essa menina aqui, eu fiz ela toda assim, meio elfa, tem uns bisouro na cabeça dela, tudo pra combinar com o verde. Vocês acham que seria legal fazer, tipo, uma pra cada cor? Daí eu poderia fazer semana que vem, sei lá. Semana que vem, ou daqui a um tempo. Uma menina usando só a cor preta, ou só a cor vermelha. Vocês poderiam ir votando aí embaixo a cor que vocês gostariam de ver. Eu gostaria muito de fazer com uma aquarela toda preta, sabe? Só que como eu não tinha, eu fiz com a verde. Seria bem legal poder fazer com a aquarela preta. Se vocês quiserem, comenta aí, preta ou qualquer outra cor que vocês queiram. Beleza? Agora eu não tô aguando, não sei se vocês perceberam. Eu tô fazendo direto já com a aquarela aqui, que eu acho que vai ficar legal. Tem uma outra técnica que eu aprendi, é você pegar um pincel seco pra retirar o excesso, ó. Você dá uma escovadinha e vai tirando o excessinho. Escova e tira o excessinho. Vou usar o próprio pincel seco pra tirar o excesso de aquarela, tá ligado? Tão ligados? O pincel seco, ele é bem legal pra fazer a transição, pessoal. Ó, tá vendo? A aquarela tava bem marcada aqui. E aí com esse pincelzinho seco eu consigo tirar essa marcação e deixar mais suave. Já vou colocar também um pouquinho aqui de sombra nas mãos e no braço. Por isso que é importante ter vários tamanhos de pincéis pra fazer a aquarela. Porque vocês viram que eu tava com um pincel bem grandão, né? Daí pra fazer já o braço dela, como é muito fininho, não tem como eu usar um pincel tão grosso. Vou passar também uma mão de verde nos besouros, fazer a base, né? Bem de boa, bem jogadão, porque esses besouros aqui depois eu vou definir eles com a aquarela mais escura. Ah, agora, gente, eu vou passar um verde um pouquinho mais escuro aqui na bolota do olho dela, né? Mas não tão mais escuro assim, porque eu vou passar na bola do meio aqui... Como chama? É íris, eu acho? Sei lá. Eu acho que é íris, né, amor? O nome da bolinha preta do olho? Eu acho que sim. Então, eu vou passar mais no meio, mais concentrado ainda. Ontem eu deixei o desenho secando aqui na mesa. Sim, já é o outro dia. É que eu tava gravando o vídeo dos beads. Aí a Helena viu e falou, nossa, mamãe, você tá usando quantas cores aqui? Eu falei, sua mamãe, ela, como? Você tem várias cores! Eu falei, não, filha, é porque a aquarela é assim. Você pode colocar mais água, ela vai ficar mais clarinha. E dependendo do jeito que você aplicar também, né? Tem várias técnicas pra serem usadas com aquarela. Se você aplicar aquarela mais, com menos água, ela vai ficar mais concentrada. Consequentemente, ela vai ficar mais forte. E é nóis. Aí ela falou, uhul! E é isso, gente. Não tem muito mistério, não. Mas eu gosto bastante de usar aquarela, sabe? Eu preciso fazer mais aquarelas aqui no canal, até pra eu treinar mais. Porque faz tempo que eu não treino aquarela. No vestido dela, eu já vou tentar aplicar... Esse pincel aqui foi um dos pincéis que veio numa dessas caixas que eu comprei aleatoriamente aí. Essas caixas de sorteio, ele é meio duro. Só vou trocar o pincel. Eu vou pintar o vestido já um pouco mais denso, tá? Eu quero o vestido mais escuro. Então eu vou colocar pouca água na aquarela. Olha só, gente, como já parece uma outra tinta, né? Eu coloquei pouca água na aquarela e não coloquei água no papel. Olha como que já fica um verde bem escurão. Chamoza! Agora, pessoal, no cabelinho dela aqui... Deixa eu chamar outro zoom também. Vem, meu filho! Aí! Só o cabelo dela, gente. Na moral, eu não sei o que eu vou fazer. O cabelo dela vai ser um cabelo bem encaixado, mas eu não queria fazer ele, assim, muito escuro, sabe? Eu queria deixar o vestido mais escuro. E algumas partes no vestido eu vou deixar bem clarinha mesmo. Tipo, essa parte aqui do babado eu quero que seja bem clarinha, ó. Ela tá com uma blusinha de grão alta, com uma pedra. Depois eu pinto a pedra. E o cabelo dela, eu tô bem na dúvida, pessoal. O que que eu vou fazer? Eu não sei se eu pinto o cabelo dela bem claro ou se eu pinto o cabelo dela bem escuro. Mas aí, o duro é que se eu pintar bem escuro, ele vai tirar um pouco do... Do... Ah, vai tirar um pouco desse... Vai tirar um pouco do destaque do vestido. O legal é que você pode contornar. Se você tiver um pincel bem fininho também, você pode contornar com aquarela. Vocês viram o que eu fiz ali na orelha, né? Aqui no olho dela eu também já vou contornar. Esse verde é um verde muito, muito, muito lindo, né, galera? Eu tô usando a aquarela da Van Gogh, tá? Eu sei que alguns de vocês vão falar... Renata, que aquarela linda! Oh, meu Deus! É Van Gogh. Van Gogh. Inclusive, eu preciso ir lá naquela loja, lá na Bleak Materials, gravar um vlog pra vocês e... Acho que seria legal, né, pra vocês verem a loja, como que tá, depois de... Aqui voltou, né, a funcionar. Antes tava funcionando só Curbside Pickup. Vocês sabem o que que é isso? Não sei se no Brasil tá... Tem nesse rolê aí. Mas é assim, você compra online no negócio e aí você pode tirar na loja. Fica tipo um... Sabe aquelas caixinhas onde o pessoal vende limonada que a gente vê nos filmes? É tipo isso. Aí fica um funcionário lá parado, como se ele estivesse vendendo limonada, pra entregar o seu pedido. Ou você pode ir na porta da loja e pedir, ah, eu quero tal coisa. Aí o funcionário entra e traz pra você pro lado de fora. Mas agora não tá mais assim, você pode entrar lá e comprar. Eu tava querendo ir lá fazer um vlog e tal, não sei se tá dando pra filmar, né? E... Aí eu tava pensando em pegar mais umas aquarelas da Van Gogh, gente, porque elas são muito boas. E o preço é muito bom também. Pelo menos aqui, né? Ó, olha como dá pra fazer um contorno com uma aquarela só, gente. Aliás, olha como dá pra fazer um contorno bem legal com um pincel fino. E esse aqui nem é o mais fino que eu tenho, hein? Tchau, Zul! Parece que ela tá carequinha, né? Tá bonitinha a carequinha também. Às vezes também, eu tô falando bastante de desenho hoje, né? Porque eu falo tanta borrachice, que às vezes eu acho legal falar de desenho. Às vezes vocês também me perguntam sobre folhas de aquarela. Ai, minha folha de aquarela, ela fica toda dobrada, enrugada. É normal, se você fizer uma aquarela assim, bem aguada, ela vai ficar enrugada mesmo. Esse papel que eu tô usando, ele é próprio pra aquarela, vocês viram. E mesmo assim, ele dá uma enrugada, pessoal. Isso é normal. Aí depois que o teu desenho seca, se você quiser guardar, colocar um livro em cima... Ou deixar enrugado mesmo, não tem problema nenhum. Não fica feio não, mas você querer que a folha fique lisinha, é meio improvável. Não vai ficar mesmo, tá? Agora, com o meu pincel ultra fino... Olha como é fino esse pincel. Ele realmente é muito fino. Eu tava usando esse aqui, ó. Com esse pincel bem fininho, eu vou fazer as marquinhas do olho dela. Sabe aquelas dobrinhas? Não é todo mundo que tem dobrinha, né? Principalmente se você for asiático. A Helena, ela é... Tipo assim, ela não é 100% asiática, né? Mas ela tem genes asiáticos. Mas ela tem a dobrinha do olho. Eu sei que tem até uns adesivos que vendem no Japão, que é pra você ter essa dobrinha no olho. Doido, né, gente? Dá uma aflição ver o pessoal colocando. Mas a mulherada já tá acostumada lá, né? E eu acho bonitinho não ter, né? Mas aí é o gosto da pessoa. Se ela quer ter ou não, não cabe a mim. Apesar que não é uma coisa permanente. A pessoa pode pôr e tirar e fazer o que ela quiser. E bem entende, né? Enfim. E daí esse pincel fininho eu também posso usar pra fazer os detalhes aqui do babado dela. Ups, chamei o zoom pro lado errado. Chamosu, chamosu. No meio da boquinha dela, eu vou colocar só um pouquinho mais de escuro. Pra dar um pouquinho mais de volume. Vai ficar meio estranho agora, mas aí depois quando eu colocar o risco do meio vai ficar mais legal, eu acho. Eu acho, né? Espero que sim. Colocar um pouco mais de verde aqui no rosto dela, no centro. Que eu acho que tá meio apagado. Eu queria ela como se fosse... Tipo, não é bem uma sardinha, sabe? Mas um pouco mais vermelhinho aqui. O vermelhinho é que doida, porque geralmente eu coloco vermelho nessa parte. Um pouquinho mais de verde. Vou colocar aqui na bochechinha também. Achei que ficou um pouco demais. Bom que eu posso tirar com o pincel seco o excesso, né? E aí eu consigo fazer a transição também. Fica bem suave. Aê! Olha que bonitinho que ficou. E aí, pessoal? Também vou pintar já o zói dela aqui. A bolinha do meio. Com o verde bem menos diluído na água. Tadê! Gente, eu resolvi pintar o cabelo dela de verde. Não poderia ser outra cor, inclusive. Só que eu tô fazendo uma camada bem clara de verde claro. Eu fiz assim, ó. Eu coloquei água. Eu adoro essa parte, gente, de colocar água. É muito legal. Muito satisfatório. Você encharca bem o seu pincel. E vai colocando um monte de água. Sem dó nem piedade. É muito bom. Só que você tem que ficar de olho pra ver se você não vai colocar água no lugar errado. Porque, por exemplo, se eu fizer o caminho de aquarela aqui pra fora do cabelo dela. Quando eu colocar a tinta, vai seguir, entendeu? Então, tem que tomar esse cuidado. Mas eu adoro fazer essa técnica. É muito legal. Só que tem que ter paciência depois pra secar, né? Fica bem uniforme, ó. Como vocês podem ver aqui. E as partes que não estão uniformes, eu posso vir tirando. Ó como a folha estufa, pessoal. Eu não vou poder mostrar de lado. Ou sim, não sei. Talvez na segunda câmera. Ali, ó. Na câmera 2. Olha como a folha tá estufada. Tá vendo? Porque eu coloquei muita água. Quanto mais água eu coloco, mais estufada a folha fica. Aí você tem que ter paciência pra fazer isso aqui. Porque aí depois, pra fazer os cachinhos dela, eu vou ter que esperar a folha secar bem secadinha. Pra ter o efeito que eu quero. Então, vou terminar aqui tudo. Esperar secar. Depois eu vou começar a aplicar os cachinhos. Já pintei também aqui os besourinhos do cabelo. Gente, esse negócio de besouro, as pessoas realmente usam os besouros de verdade. Pra fazer acessório, pra fazer brinco. Eu tenho uma pulseira de besouro, gente. Até hoje eu não sei se ela é de verdade ou não. Mas eu vou pegar pra vocês verem. Pera aí. Já pintei a parte de baixo. E aqui está ela, a minha pulseira de besouro. Foca no besouro! Aí, eu comprei isso aqui numa loja que chama Hot Topic. E me parece ser um besourinho de verdade, gente. Porque olha a perninha dele. Não sei se vocês vão conseguir ver perfeitamente, né? Ó, tá vendo? Ela tem os pezinhos, aqueles pelinhos nas patas, ó. É muito perfeito, tá vendo, galera? Eu acho difícil isso aqui ser de mentira. Quando eu comprei, eu tinha certeza que era de mentira, né? Conforme eu fui usando, eu fui observando ele. Eu falei, meu, isso aqui é de verdade. Impossível ser tão perfeito assim. E aí, eu concluí que ele é de verdade. Agora, mais ainda. É bem legal essa pulseira, inclusive. Acredito que eles devem ter... Sei lá, pega os besouros aí. Deve ter um monte de besouro que a gente acha aqui na Califórnia, morto pela rua. Pegaram e falaram, por que não, né? Vamos dar uma utilidade pra esse corpinho tão bonito que já se foi. Fazer uma linda pulseira, olha só. Tanto quanto bizarro, mas fica legal, né, gente? Eu gosto dessa pulseira. Então, pessoal, já estou no outro dia. Caramba, eu tô no terceiro dia desse desenho. É porque eu tô parando pra fazer outros vídeos. Tô intercalando, né? Secou, a folha desenvergou, mas como vocês viram aí, eu já dei mais uma pintadinha. E agora eu tô passando a última camada, eu acho, né, no cabelo dela. Que aí eu vou fazer mais escura mesmo. Vou tentar não encostar nas partes que já estão escuras, tipo, vestido, pra não tirar o destaque, né? E é isso. Vou fazer alguns cachos. Vou colocar aqui em cima da cabeça dela alguns... Como se fosse luzes, reflexos, sabe? Tipo, uma coisa meio assim. Aí depois eu vou dar uma ajeitada nesses besouros aí, que eles estão meio apagadinhos. E é isso, gente. Eu tô gostando bastante do resultado. E esse foi o desenho que eu menos fiz sujeira. Porque é uma aquarela. Uma aquarela, gente. Alguns pincéis e água. E eu deixei aqui no canto enquanto eu fui gravando os outros vídeos. É muito de boa fazer isso aqui, pessoal. Inclusive, eu tô querendo fazer mais, né? Falei pra vocês. Eu tava querendo fazer um com aquarela preta. Só que eu tenho que comprar essa aquarela. Se vocês quiserem, comentem embaixo. Aquarela preta. Que aí eu compro essa aquarela. E a gente faz. E eu acho que vai ser legal pra caramba. Beleza? Então, é isso. Agora eu tô fazendo os cachinhos aqui. Tô fazendo com esse pincel grandão. Esses pincéis que eu comprei, eu me sinto muito chique quando eu tô usando eles. Porque eles têm esse corpo de madeira, assim. E aqui é dourado. É o melhor pincel que eu já tive na minha vida. Mas, só isso mesmo. Só queria dizer que eu me sinto chique com esse pincel. Tá. Aqui em cima do cabelo dela vai ser mais liso, né? E embaixo vai ser mais cacheado. É um cabelo, tipo, aquele cabelo que você usa. Aquela maquininha que você aperta e o cabelo fica todo assim, curvadinho. Inclusive, eu tenho uma maquininha dessa. Eu não usei muito ela, mas quando eu uso, fica muito diferente o cabelo. Fica bem legal. Você só aperta, assim, teu cabelo já fica todo cheio de onda. Coisas da tecnologia, né, gente? Pensar que nem, tipo, chapinha, essas coisas. Você tem, hoje em dia, coisa pra enrolar o seu cabelo. Coisa pra deixar liso. Coisa pra deixar ondulado. Coisa pra deixar com frizz de praia. Eu lembro que, antigamente, né? Quando você queria deixar o seu cabelo, assim, mais liso. Você tinha que fazer toca. Toca. Alguém aí sabe o que é toca? Acho que não, né? Toca era um negócio que você, tipo, não é da minha época, tá, gente? É uma época anterior à minha. Mas eu sei, tô ligada nas histórias. Você tinha que fazer, pegar o seu cabelo, né? Enrolar ele na sua cabeça com escova e colocar uns grampos. Isso antes de dormir. E aí, à noite, você colocava uma toca, tipo, ou toca uma meia de... Meia? Meia... Como que chama aquelas meias? Meia de nylon, sabe? Meia... Meia calça, bem fininha. Aí você amarrava na sua cabeça e ia dormir igual o seu boneco lá da praça. Nossa, hoje eu tô desenterrando coisa, né? Não é da praça, nossa. Escolinha pro Sr. Raimund. Você punha o bagulho na cabeça e ia dormir. Era assim que você ficava com o cabelo liso quando não tinha chapinha. E tem também outras histórias, né? De você fazer... Passar ferro de passar. Uns bagulho doido, assim. Teve uma época que todo mundo alisava o cabelo, assim. Ficava... Quando lançou a chapinha, né? A moda era o cabelo escorridaço. Hoje em dia não tá tão na moda mais. Hoje em dia a moda é você deixar o cabelo mais natural e tal, né? Mas é isso. Nada a ver com desenho a propósito. E vamos fazendo os cachos. Aparentemente tá ficando legal, assim, né? Tô fazendo, assim, uma coisa bem simples. Nada de... Nada demais. Alguns vão ficar mais claros, outros vão ficar mais escuros. Depende da posição do cacho. Terminei! Terminei! Aquarela preta ou vermelha ou roxa ou rosa. Sei lá, a cor que você quiser. Eu já dei a dica que eu queria fazer com a preta a próxima vez, né? Mas se vocês voltarem mais em outra cor, eu faço de outra cor, beleza? Não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo. É bem importante, tá bom? Não vai cair seu dedo, eu prometo. E eu vejo vocês amanhã ou daqui a pouco. Deixa eu abrir um espaço aqui. Porque nós temos vídeos neste canal maravilhoso todos os dias. Então, cola aí que é nóis. Beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz. E até o próximo vídeo. Tchau!